Tô querendo esse seu amor, tô querendo esse seu carinho Vem me dar um beijo a flor, meu pedaço de mau caminho Eu não quero sorrar de açoite, só quero ver sua dança Hoje eu vou cair na noite, brincar feito uma criança É, não mexe, mexe, não pode, pode, seu corpinho mole chega pra avalar Eu fico pensando se pode ou não pode, você não pavode, chega devagar Não pode, pode, não mexe, mexe, tem tantos remédios que mexe meu coração Seu revolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão Eu fico pensando se pode ou não pode, você não pavode, chega devagar Não pode, pode, não mexe, mexe, tem tantos remédios que mexe meu coração Seu revolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão E tudo fica mais famoso, pois seu vai bem gostoso Esse corpo tão cheiroso querendo me enlouquecer A convocência morrendo de inveja princesa Com um anjo grande você Alegrando o ambiente, sempre muito atraente Deixando o pagode quente com seu lindo visual Juro que até é pior pro sono, querendo ser dono do material Não mexe, 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 pode, pode, chave, não pavode, chega pra falar Eu fico pensando se pode ou não pode, você não pavode, chega devagar Não pode, pode, mas o mexe, mexe, tem tantos remédios que mexe meu coração Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão Ai meu Deus do céu que foi, vem Tô querendo esse seu amor, tô querendo esse seu carinho Vem me dar um beijofor, meu pedaço de mau caminho Eu não quero surra de açoite, eu só quero ver sua dança Hoje eu vou cair da noite, brincar feito uma criança de O mexe, mexe, o bode-bode, seu copinho pode chegar pra parar Eu fico pensando se pode ou não pode, você não paga de chegar devagar O bode-bode, o mexe, mexe, seu copinho se reveste, mexe meu coração Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão E tudo fica mais famoso, você vai e vem gostoso Esse corpo tão cheiroso querendo me enlouquecer A convocência morrendo de inveja, princesa, com olho grande em você Alegrando o ambiente, sempre muito atraente Deixando o pagode quente com seu lindo visual Juro que até perco sono, querendo ser dono do material É, no mexe, mexe, o bode-bode, seu copinho mole chega pra falar Eu fico pensando se pode ou não pode, você não paga de chegar devagar No bode-bode-bode-bode, mexe, 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 você tanto Pode ou não pode, você não paga de chegar devagar É, no bode-bode, mexe, 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 mexe meu coração Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão É, quando ela chega no pagode é só Mexe, 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 bode, bode, bode Ai meu Deus do céu, me segura Música Música Música